Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, ok? Bom, a dica de hoje está muito fofa, muito legal, que é um kit de estojo. Do, olha aqui, do tema bonequinha, que vai o estojinho e o caderninho, muito fofo. Esse estojinho aqui, bem simples de fazer, olha, grande, imenso, enorme, cabe muita coisa aqui. E o caderninho, é um caderninho de capa dura, tá vendo, ó? Eu comprei, valei bem baratinho e muito fácil de fazer, minha amiga. Então, se você não é inscrito no canal, então pare tudo agora, dá um pause e vai lá, clicar, se inscrever e ativar o sininho. Que com isso você vai receber vídeos novos toda semana, terças e quintas e sábado às 9 horas da manhã. Tem vídeo novo aqui no canal, então não perca, porque são peças lindíssimas, peças fáceis de fazer e principalmente peças vendáveis. Onde você vai fazer e vender, minha amiga. Que o intuito do canal é isso, é fazer peças pra você vender aí na sua cidade, no seu bairro. E também, se você é artesã e é artesão e tem dificuldade pra vender o seu artesanato, os seus problemas acabaram, minha amiga. Por quê? Eu tenho uma dica muito legal pra você, que é você vender o seu artesanato pelo WhatsApp. Isso mesmo, pelo WhatsApp. Você tem WhatsApp, você tem internet, você tem um celular, por que não vender? Só que, muita gente não sabe como, mas eu vou dar a dica pra você, só que lá no final do vídeo. Então, você primeiro vai assistir o passo a passo, depois você vai ter a dica lá comigo, tá bom? Então, eu te espero lá no final do vídeo. Então, bora ao passo a passo! Vamos iniciar agora o nosso passo a passo, que é o estojinho e o caderno da bonequinha. Vou disponibilizar pra vocês o molde aqui na descrição do vídeo, que é lá do meu blog, tá bom? Passa lá, dá uma visitadinha, tem bastante coisa legal. E, depois que você se imprimir, vai recortar e passar para o EVA todas as pecinhas, tá vendo? E você vai recortar tudo em dobro, porque você vai fazer a bonequinha no estojo e no caderno, ok? Muito bem! Bom, vamos precisar de um zíper, mais ou menos de 20 centímetros, EVA branco, ou da cor da sua preferência, tá? Eu resolvi usar o branco, que destaca mais. E vamos recortar duas vezes a base. E, uma vez, uma tira de 50, não, mento, de 60 centímetros por 5, tá? Ele dá exatamente o tamanho do EVA, pelo menos os EVAs que eu compro, tem 60 centímetros. E no meio, você vai recortar 20 centímetros, que é o tamanho do zíper, por 1 centímetro. Esse 20 centímetros, você vai achar o meio da tira, e vai colocar 10 pra lá e 10 pra cá, tá bom? Com 1 centímetro de abertura, vai ficar assim. Com isso, nós vamos, primeiro, vamos colocar o zíper, tá? Na verdade. Vamos colar o zíper na faixinha, que vai ser toda a volta do estojo. E vamos colar. Eu colei com cola quente, mas você pode usar cola instantânea também, tá bom? Então, vamos colar. Ó, vai passar cola na beiradinha, apenas, tá? Como eu estou fazendo no vídeo. Tá vendo? E vai colar do outro lado. Não precisa de muita cola, não, tá bom? Cola com jeitinho, pra não ficar torto. É bem fácil essa parte. Bom, vai ficar assim, ó. Tira qualquer pedacinho de cola que tiver, pra não atrapalhar o zíper, tá? Se tiver cola, vocês tiram. Pro zíper passar bem folgado. Ok? Então, essa parte é isso. Vamos reservar. E vamos pegar uma das partes, tá? Que uma vai ser a frente, outra vai ser o fundo. E vamos decorar com a bonequinha. Eu já recortei, como eu disse, todas as minhas pecinhas, tá? Que vai estar aqui na descrição do vídeo. Que é o link do meu blog. Lá vai ter todos os moldes, todos os vídeos que tem aqui no canal. Aí, você vai separar pra uma bonequinha. Tudo você vai cortar em dupla, tá? Porque você vai fazer as duas peças, com o mesmo desenho. Aí, você vai separar todas as pecinhas, como se fosse um quebra-cabeça. E vamos montar ela primeiro no estojo. Tá? Separa todas as pecinhas de cada um. E vamos iniciar a montagem. Primeiro, vamos começar com o vestidinho. E vamos centralizar bem no meio da base. Pra iniciar. Tá? Não cole muitas beiradas. Porque nas beiradas, a gente vai colocar os bracinhos e as perninhas. Ok? E é só seguir agora, como eu vou fazer no vídeo. Tá bom? E se você já está gostando dessa dica, dessa ideia, deixa um like aqui pra mim. Que com isso, eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu trago no canal. E também, isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. Com isso, eu vou poder trazer toda semana vídeos novos. Vídeos como esse, tá bom? Ou também, você pode deixar aqui nos comentários a sua sugestão de vídeo. Tá? Que eu vou ver, vou ler e vou anotar na minha lista de sugestões. Bom, vocês estão vendo, né? Que eu vou colando as pecinhas. Então, você vai seguir aí o vídeo, tá? E vai colando as suas pecinhas, igual eu estou fazendo. Tá? As cores você vai escolher. Enfim, você que vai decidir aí como você vai fazer. Agora, vamos... Eu devia ter feito isso antes de colar, tá? Que é o sombreamento nas peças. Que é os cabelinhos, o rostinho e os bracinhos. Só que eu esqueci. Mas eu resolvi fazer agora o sombreamento, tá vendo? Eu uso o giz pastel. Que ele é bem molinho. Aí, você vai sombrear com os dedos mesmo, tá bom? Ó, fica muito bonitinho. E eu sombrei também o rostinho, os bracinhos. Mas, no seu, faça isso antes de colar, tá? Que eu realmente esqueci. Porque eu tenho muita coisa na minha cabeça. E eu acabo fazendo coisas de última hora. Mas, aí, você faça melhor, tá bom? Agora, vamos fazer também o sombreamento nos lacinhos, tá? Como eu não tinha colado ainda, eu fiz o sombreamento separado. Que é muito mais fácil. Olha, vai ficar assim. Muito fofo. Limpa bem as suas mãos, tá? Porque o giz pastel, ele deixa a nossa mão bem suja. Pra você não sujar o seu trabalho. E vamos colar os lacinhos. E depois, colar as bolinhas. Eu coloquei as minhas bolinhas com EVA com glitter. Ai, desculpa aí a Mel, tá bom? Que ela gosta de participar. Bom, feito isso, vamos colocar agora as bolinhas. E vamos fazer o rostinho. Tá? Eu tô usando uma caneta permanente, mas você pode usar a caneta que você tiver. Aí, você vai fazer o olhinho, a boquinha, os cílios. Tá vendo? A sobrancelha, o narizinho. Enfim, o rostinho da bonequinha. E não podemos esquecer de fazer as bochechinhas. Eu usei também o giz de cera pastel. E sombrei com os dedos. Aí, eu usei também, de novo, a canetinha pra fazer as pintinhas. Ok? Está pronta a nossa bonequinha. Não ficou uma graça? Ficou muito bonitinho. Bom, o próximo passo, nós vamos colocar a base em volta, que tá com o zíper, tá vendo? Vamos colar ela toda em volta. Você vai medir o zíper bem direitinho, tá? Vai centralizar ele. E vai iniciar a colagem por cima. Tá? Vamos colar na parte de dentro da base, tá? Como eu estou fazendo, ó. Dentro da base, não por fora. E vai iniciar a colagem. Essa parte requer bastante paciência e tem que fazer bem devagar, tá bom? Vai fazendo por partes, vai colando, sem pressa, pra ficar um trabalho com bom acabamento, ok? Aí, você vai tirando também as rebarbinhas de cola que vai ficando. Então, você pode fazer isso no final do trabalho. Mas, capricha, tá bom? Faça bem devagarzinho, porque requer bastante paciência essa parte, tá bom? Muito bem. Você vai tirar o excesso e vai emendar as duas partes. Tá vendo? Vai ficar assim, olha. Não esquece de tirar as rebarbinhas de cola que fica, tá vendo? E essa parte já está pronta. Agora, nós vamos colar a parte de trás, que é o mesmo procedimento, tá? Vai colar, vai passar a cola na base, tá? Por dentro da base, aliás. Centraliza bem direitinho, pra não ficar torto. E vai passando a cola aos poucos, tá bom? Abre, tá vendo? Eu abri o zíper, que é muito mais fácil de você ter acesso pra manusear. E segue em frente, tá bom? Com muita calma, muito amor e carinho. Aproveitando, se você ainda não é inscrita no canal, aproveita, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho, que com isso, você vai receber todos os vídeos em primeira mão. Todas terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. Bom, feito isso, tá vendo? Já fechei todo o estojinho, tá? Com bastante calma, bastante paciência. Tirando todos os excessos, ela já está pronta. Agora, vamos finalizar com um cordãozinho que eu tinha aqui em casa, ó. Um cordãozinho, não sei nem o nome disso aqui. Mas você pode usar fita de setinho, o próprio EVA, cortar uma tirinha de EVA bem fininha. Enfim, o que você tiver aí de material, tá bom? Pra fazer o acabamento. Eu colhi a pontinha, pra que ela desfia muito, né? E vamos iniciar a colagem. Sempre você começa com a parte de baixo, onde tem as emendas, tá? Você vai iniciar com um pontinho de cola e vai seguir toda a volta. Bem fácil, não é? Já está com cara de estojinho, muito fofo. Eu adorei essa ideia. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Ah, eu resolvi colocar um pedacinho aí na emenda, pra dar uma disfarçadinha, né? Tá vendo, ó? E você vai fazer o mesmo procedimento, tá? Vai colar e depois vai iniciar toda a volta de novo na parte de trás. E assim você segue toda a volta. Muito bem. O nosso estojinho já está pronto, todo acabadinho, muito fofo. E vamos agora fazer o caderno. É uma... vamos encapar ele bem simples, tá? Pra fazer um kitzinho escolar. Então, esse é o nosso estojinho. Ficou bem gracinha, né? Eu amei! Então, bora pro caderno. Eu comprei um caderninho, eu peguei acho que R$2,50 nesse caderninho, de capa dura. Você pode fazer qualquer tamanho de caderno, tá? O que que você vai fazer? Você vai pegar, vai abrir esse caderno, e vai recortar o EVA do tamanho da peça. Mas, deixando um meio centímetro, ou um centímetro de cada lado. Porque na hora que você dobrar, ele vai encolher. Então, você mede direitinho, tá vendo, ó? Dobre pra ver, tá vendo? Porque vai ter... ele vai dar uma encolhidinha. Por isso que tem que ter aquela folguinha no espaço de um centímetro, mais ou menos. E é simples. Aí, agora, você vai pegar a cola quente e vai colar em todo o caderno. Eu já ensinei aqui no canal um outro tipo de capa que ela pode ser trocada, tá? Ela não é colada no caderno. Esse não. Esse é colado direto no caderno. Eu vou deixar o link aqui nos cards dessa capa que eu ensinei do unicórnio, ok? Bom, colando dos dois lados, já está pronta a colagem. O que nós vamos fazer pra finalizar? Vamos colar a bonequinha. Por isso que eu falei, vamos cortar os moldes da bonequinha duas vezes. Porque é o kit. Vamos centralizar o vestidinho, como a gente fez no estojo. E vamos iniciar a colagem, tá? Muito fácil, muito simples. Como se fosse um quebra-cabeça. Aí, de novo, eu esqueci de sombrear. Então, lá vai eu, de novo, sombrear em cima do caderno. Mas não faça isso, tá? Procura sombrear antes. Agora, os cabelinhos eu lembrei. E sombreei antes de colar. Agora sim. Vamos colar os cabelinhos. Vamos sombrear os lacinhos. É o mesmo passo do estojo, tá bom? Muito bem. Agora os sapatinhos. E vamos desenhar de novo o rostinho. Da primeira boneca, eu fiz a boquinha com a caneta grossa. Eu achei muito... Não achei legal. Então, eu resolvi fazer a boquinha dessa com o lado da caneta mais fina. Ficou mais delicadinha. Olha a diferença. Eu achei que ficou muito melhor assim. Muito bem. O procedimento é o mesmo. Não vamos esquecer de fazer o blush, para dar uma corzinha. Fazer as pintinhas. E... Ficou uma gracinha. Muito bem. Certo? Bem fácil, não é mesmo? Ah, esqueci de colocar as gotinhas brancas, para dar o brilho dos olhos. Eu tinha uma tinta relevo aqui. E eu fiz um pinguinho em cada olhinho, tá? Para dar o toque. Bom, agora, para finalizar, eu coloquei umas florzinhas de feltro. Mas você pode colocar o que você quiser, tá? Isso é opcional. Eu achei que deu um toque especial. E o vídeo de hoje foi essa dica bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. E não saia daqui do vídeo, porque eu tenho um recadinho bem legal para você, que é artesão e artesã. Tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Gostou da dica, minha amiga? Tenho certeza que sim, que você gostou dessa dica. E foi muito fácil o passo a passo. Tenho certeza que você vai conseguir fazer vários desse aqui. Vender horrores. E vai aprender a como vender. Se você ainda não sabe, você vai aprender agora com a dica que eu vou te dar. Que é vender mais o seu artesanato pelo WhatsApp. Isso mesmo, minha amiga. É um treinamento 100% online. 7 dias de garantia. Ele tem 12 bônus para você. Dentro desse treinamento, você não faz ideia a quantidade de coisas incríveis que você vai aprender. Você vai aprender a mexer na lista. Você vai criar listas de transmissão. Você vai aprender a configurar o WhatsApp. Você vai aprender a fazer grupos incríveis. E, além do mais, você vai conseguir trazer muitos clientes para a sua lista de transmissão. E tudo isso você vai aprender nesse treinamento, que está o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma olhada. Esse site vai te explicar tudo para você. Vai tirar todas as suas dúvidas. Então, não perca mais tempo e vai lá no site, ok? Eu te garanto e eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Então, te espero no próximo vídeo. Tchau!